Sebastião Salgado vai receber o Prémio da Paz dos Livreiros Alemães. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente da prestigiosa associação, que explicou que o fotógrafo brasileiro é distinguido pela integralidade do seu trabalho, que incentiva a paz e a justiça social e sublinha a importância de temas como a proteção do clima e da natureza. Conhecido pelas fotorreportagens em preto e branco, uma imagem de marca de uma longa e prolifera carreira, Salgado colaborou desde o início da década de 70 com organizações como os Médicos Sem Fronteiras, a Unicef, a Unesco e os Repórteres Sem Fronteiras. Alvo do filme O Sal da Terra, que valeu a Wim Wenders o Oscar de melhor documentário em 2015, o fotógrafo brasileiro vai receber o galardão a 20 de outubro, no fecho da Feira do Livro de Frankfurt.